Pedro Parente é agora o presidente da Petrobras. Ele foi indicado pelo presidente em exercício, Michel Temer, para dirigir a empresa. Teve o nome aprovado pelo Conselho de Administração da Estatal e a cerimônia de posse foi nesta quinta-feira. No discurso de posse, Pedro Parente disse que quer resgatar a empresa da crise atual, para que ela volte a dar orgulho aos brasileiros. Parente aproveitou para anunciar um novo recorde da produção do pré-sal. No último dia 8 de maio, a Petrobras e seus parceiros superaram pela primeira vez a barreira de produção de 1 milhão de barris de petróleo no pré-sal. Marca alcançada em menos de 10 anos e que merece ser justamente comemorada. O novo presidente da Petrobras anunciou que as medidas tomadas desde fevereiro de 2015 para recuperar a empresa da crise financeira já mostram resultados. O saldo em caixa hoje da estatal é positivo e conta com 22 bilhões de dólares. Pedro Parente também disse que apesar do momento ser de redução de investimentos, a estatal vai investir ainda este ano cerca de 20 bilhões de dólares. A recuperação econômica e financeira da Petrobras foi apontada como prioridade da nova gestão. Pedro Parente também confirmou que a diretoria atual da empresa continua, assim como as ações de readequação de investimentos e de fortalecimento da transparência. O novo presidente deixou claro que decisões de políticas de preços e investimentos serão tomadas por critérios empresariais e se posicionou contra o regime da partilha do pré-sal. Nesse sentido, a empresa apoia a revisão da lei de exploração do pré-sal com a substituição da exploração de cada campo, substituição da obrigação que participe com pelo menos 30% da exploração de cada campo, pelo direito de preferência com a participação que julgar atender melhor os seus objetivos.